Uh-uh-uh 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 Todo dia a gente briga Todo dia aquela onda A toalha molhada na cama É bronca Todo dia a gente briga Todo dia aquela onda, toalha molhada na cama É bronca, o tempo passou E a gente namorou O tempo passou E a gente se noivou O tempo passou E a gente se casou E ela é a minha amada Eu não te troco por nada, não, ela é a minha amada Eu quero Quatro no meio de 22 Eu e ela, suiga Ela é minha amiga mamboela Ela é a minha cinderela Quatro no meio de 22 Eu e ela, pessoal com a noite Ela é minha mamboela Ela é a minha cinderela O tempo passou E a gente namorou O tempo passou E a gente se noivou O tempo passou E a gente se casou Ela é a minha amada Eu não te troco por nada, não, ela é a minha amada Eu quebro Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Vem! Todo dia a gente briga Todo dia a gente briga Todo dia aquela onda A toalha molhada na cama É bronca Todo dia a gente briga Todo dia aquela onda A toalha molhada na cama É bronca O tempo passou O tempo passou E a gente namorou O tempo passou E a gente se noivou O tempo passou E a gente... Ela é a minha amada Eu não te troco por nada, não Quatro no meio de 22 Eu e ela, quebra! Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela O tempo passou E a gente se namorou O tempo passou E a gente se noivou O tempo passou E a gente se casou Ela é a minha amada Eu não te troco por nada, não Ela é a minha amada Eu não te troco por nada Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Ela me ama e eu amo ela Ela é a minha cinderela Ela é a minha cinderela Ela é a minha amada Quatro paredes só da nós Pode ser nada O meu barcode é massa A bronca Mano de amor, a matemática é droga Quatro no meio de 22 Eu e ela, feijão com arroz Só da nós Eu e ela, feijão com arroz Todos os dias, aquela hora Toda a olhada da cama é bronca Eu e ela, feijão com arroz